Tá estressado, vou te dar um chá de bucetinha pra você lembrar do passado Já rodou na mão de varambina, mas volta pra meta de quatro Uma bandida igual a uma rara, você não encontra na minha cara Meu carro é caro, meu cartão é caro, meu passo é caro Tá estressado, vou te dar um chá de bucetinha pra você lembrar do passado Já rodou na mão de varambina, mas volta pra meta de quatro Uma bandida igual a uma rara, você não encontra na minha cara Meu carro é caro, meu cartão é caro, meu passo é caro Tá estressado Vem me dar um chá de bucetinha, 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 vai Vai no chão, vai bucetinha, 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 vai Vai no chá, bucetinha, vai Vem me dar um chá, bucetinha, bucetinha, vai Vai no chão, vai bucetinha, bucetinha, vai Vai no chá, bucetinha, bucetinha, vai Fazer gostoso, tem dose dupla de quatro Vou te dar um chá de bucetinha pra você lembrar do passado Já rodou na mão de varambina, mas volta pra meta de quatro Uma bandida igual a uma rara, você não encontra na minha cara Meu carro é caro, meu cartão é caro, meu passo é caro Tá estressado Toda vez a concorrência se lamenta, né? É só lhe soltar o play que você chora, né? DJ gostou mais! Aí, 2K do Taquariu É o menorzinho prodígio do bagulho, né, mano? Que tá fazendo a diferença Aí, 2K do Taquariu É isso que elas gostam de curtir